A hora do chá, número 21, drogas, e hoje é o Acerta Drogas e eu vou começar por um artigo de uma revista que eu acho muito boa, que é a super interessante que tava online, eu queria conversar com a história, esse artigo é do Marco Antônio Lopes, tá falando assim, drogas, 5 mil anos de viagem, há cerca de 5 mil anos uma trupe de piguinho no centro da África saiu para caçar, alguns deles notavam o estranho comportamento de javalis comer uma certa planta, essa planta era o Tarmeia Iboga, conhecida como Iboga, e é usada para fins glicérgicos e cerimônicos como Adépsos no Gabão, Angola, Guiné e Camanãe. Há milênios os homens conhecem plantas como Iboga, como uma droga vegetal, o historiador grego Herodoto, em 450 a.C. notou que a cannabis sativa planta da maconha era queimada em saunas para dar baratos em frequentadores. O banho de vapor dava um gozo tão intenso que arrancava gritos de alegria. No fim do século 19 muitos desses produtos viraram em laboratórios de drogas sintetizadas. Aí que veio o problema. Foram estudados por cientistas e médicos como Sigmund Freud. Somente no século 20 é que começaram a surgir proibições globais ao uso de entorpecências. Primeiro nos Estados Unidos e em 1948. Em 1960 em mais de 100 países, Brasil entre eles após uma convenção da ONU. Segundo um relatório publicado pela entidade de 2005, há cerca de 340 milhões de usuários de drogas no planeta. Movimentam um mercado de 1,5 trilhões de dólares ao longo da história. As drogas tiveram os múltiplos que alimentaram e espelharam a alma humana, diz o professor da USP Henrique Carneiro, autor da pequena enciclopédia da história das drogas e bebidas. Elas deram origem a religiões, percorreram o planeta como o comércio, provocaram guerras, mudaram a cultura, música e moda. Acompanhe agora uma viagem pela história. Vamos ver. O nome que me deu foi os índios Kishuas do Peru. Ayahuasca quer dizer vinho dos espíritos. Segundo eles, o chá dá poderes telepáticos e sobrenaturais. O chá vai brincando. É... E... Mas os Kishuas são apenas uns 70 povos na América Latina que tomaram o chá com frequência. Na maioria dos casos, o chá é visto como uma divindade. A Alaska também serve ao prazer. Ao final dos rituais, muitos índios transam com suas parceiras. No século XX, a fuma do chá correu o mundo. Escritores viajam para a América do Sul, encontram o calor e a umidade dormir em aldeias para ter experiências alucinógenas. O povo já faz é tempo que tá fazendo experiências alucinógenas. É... Ó... Hoje o site é divulgado em mais de 400 mil sites. A galera da Alaska. Que existe até pacote turístico no Instituto de Idades Clandestinas. A pessoa paga até o avião e visita tribos que fazem o custo entre 1.000 a 1.300 dólares. Tá passada? Cerca de 10% das 50 espécies de cacto tem propriedades alucinógenas. Tem o cacto... Mas eu vou no boleto tudo porque isso aqui é gigantesco. É tipo, realmente uma história. Olha... Olha só. A cocaína. Esse aqui agora é um artigo de história que eu vou ler e dar. Que eu achei muito interessante. no... Nos Andes, né? Que os incas já usavam a folha de coca comprovadamente por 5.000 anos. A folha de coca. A folha de coca cujo consumo mesmo se em grande quantidade... Então, a mais... Eles... são passada para ajudar a suportar a fome. A sede. O cansaço. A sede. Ainda hoje consumida legalmente em alguns países. Bolívia, sob a forma de chá. E a absorvição do princípio ativo. Por esta veia muito baixa Os incas e outros povos dos antes usaram acertamente Permitindo trabalhar As altas atitudes Porque quando você vai para os antes São montanhas gigantescas Eles tomam para suportar A altitude E outros povos dos antes usaram acertamente Permitindo trabalhar em altas atitudes Onde a rarefação do ar e frio Torna o trabalho de atos Para ser muito difícil A sua ação anorexiente Supressora da pobre Isso permitia transportar apenas o mínimo de comida Durante alguns dias Inicialmente os espanhóis Constatando o uso quase religioso da planta Nas suas tentativas de converter os índios ao cristianismo Declarar a planta É produto do demônio O seu uso entre os espanhóis do novo mundo Espalhou-se Sendo as forças usadas para tratar feridas E os partidos E corar a constipação A galera está tomando chá de coca Na Europa desde 1580 É mole A canábis É uma espécie nativa da Ásia Central e Meridional Os asiáticos cultivavam a canábis a partir de pelo menos 6 mil anos atrás Mas apenas para consumir as sementes oleosas As plantas e fazer roupas e cordas de fibra de canábis Evidências da inalação de fumaça e de canábis são encontradas desde o terceiro milênio Como indicado por sementes carbonizadas de canábis encontradas em um braseiro Usado em rituais no antigo cemitério no atual Romênia Ou seja, a galera está fumando um baseado há mais de 6 mil anos Fumar maconhas e cerimônias do lado da sepultura era provavelmente parte do processo de enterro Em 2003 uma cesta de couro cheia de fragmentos de folhas e sementes de canábis foi encontrada ao lado do corpo O mundo ficado de um xamã de 2.500 a 2.800 anos da idade de Xinjiang Noroeste da China Ou seja, isso vem lá dos chineses A planta também é conhecida por ter sido usada pelos antigos hindus da Índia e do Nepal há milhares de anos A erva era chamada de ganjica em sânscrito ganja Nas modernas línguas indo-arianas A antiga droga conhecida como soma e mencionada nos verbos foi por vezes associada a canábis A canábis também era conhecida pelos antigos assírios que descobriram as suas propriedades psicoativas por intermédio dos povos arianos Ao usá-las em algumas cerimônias religiosas, eles a chamavam de kinuko, kinubu Que significa caminho para a produção de fumo, provavelmente a origem da palavra moderna de canábis A planta também foi introduzida pelos arianos aos povos citas, traços, daços, cujos xamãs que eram conhecidos como capitulonatapatal Aqueles que andam no fumo nas nuvens queimavam flores de canábis para alcançar um estado de transe A canábis tem uma antiga história do uso do Itoai encontrada em cultos farmatológicos em todo o planeta Sementes de canhão descobertas por arquipélagos e um conjunto de tubos encontrados em mudanças da Altaí Cidade que prática a cerimônia, confirmando relatos e histórias anteriores feitos por Herodoto O escritor Chris Bennett afirma que a canábis era usada como um sacramento religioso por judeus Olha só, antigos e pelos primeiros cristões devido a semelhança entre a palavra hebraica Canábis e a frase hebraica kenebosse, cana aromática A erva também foi usada por muçulmanos de várias ordens sufistas no período mameluco, olha só Como por exemplo os caladarras Um estudo publicado no Jornal Sul-Africano, Journal of Science Indicou que cachimbos desenterrados no Jardim da Casa de Shakespeare, em Santa Pau Avon, na Inglaterra Contém vestígios de canábis A análise que não foi realizada depois de uns pesquisadores considerarem pós de que a notável erva mencionada no soneto 76 Viagem na minha cabeça do soneto 27 poderiam ser referências a canábis e ao seu uso Exemplos da literatura clássica mencionam a canábis incluindo os paraísos artificiais de Charles Baudelaire E o comedor de rachiche de Fitzgerald Ludol Olha gente A criminalização Início do século 20 Como todas as outras drogas Por conta do novo mundo Onde as pessoas foram perder a cultura E começaram a ter uma nova cultura A história do carbo Feita pela mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio Leva em segundos um estado de euforia intenso que não dura mais do que 10 minutos Assim quem usa quer que sempre repetir a dose O nome crack Vem desse efeito rápido que surge com estados pelo usuário O consumo de crack explodiu no meio dos anos 80 Com alternativa barata à cocaína E a gente sabe do problema do crack até hoje Cogumelos Existem cerca de 30 mil tipos de cogumelos No mundo Mas só 70 provocam as viagens São os cogumelos alucinógenos com alcaloides Que quando ingeridos dão barato Um segredo real Há tempos conhecido pelo homem 5 mil anos atrás O cogumelo amamita muscare Já era colhido ao pé De cavalos no norte da Europa E da Sibéia Quando não encontrava os nativos da região Bebiam até a urina de renas Que comiam cogumelo Para conseguir um efeito entorpecente Olha só gente No império romano O cogumelo utilizado era o outro O caesária Construindo com vinho e festas Que terminavam em orgias Outra espécie Paveips por pélia Que nasce de parasitas de centeio Faz sucesso por acaso Em regiões da Itália Durante a Idade Média Em algumas aldeias Os pães eram feitos com farinha de centeio Onde o fungo crescera Sob efeito de cogumelo As pessoas dançavam sem parar em festas Os sábios que não sabiam o que era o pão Que dava barato Dizem que a Iforia era casada Pela picada de uma aranha Deram a essa sensação O nome de tarantismo Ou tarântula Dessa sexta ter surgido Uma dança famosa A tarantela Meu Que loucura Aí tem o rachixe Tem o êxtase Que é interessante perguntar Que surgiu em 1912 Um químico que investigava O moderador de apetite Para a empresa da Aleman Mark Desenvolveu uma droga De nome impronunciável Metilenedioximeventamênia Ou M-M-D-A Experimentou sentir uma leva A floreia mais arquivo A descoberta Na década de 60 O cientista americano Alex Chubon Procurava um remédio Que estimulasse o libido Encontrou os papéis Da pesquisa de Merck Incluiu o M-M-D-A Na lista de mais de 100 substâncias Que ele testou Em tratamentos psiquiátricos A que mais fez sucesso Foi justamente o M-M-D-A Que ganhou a fama De droga do amor Em 20 anos As pastilhas da droga Estavam circulando nas ruas Eram combinadas Com o som de música eletrônica E festas chamadas Raves Que é aí que surgiu As As Raves Né Que pra libertar a made Ale E só Terminava O extra foi a febre No verão inglês Que acabou batida De Summer of Love Mesmo o nome dos hippies Deram nos anos 67 Eles se entupiram De LSD A comparação não era exagerada Suas drogas estiveram Por trás de boa parte Da produção cultural Jovem das suas épocas E dizem Tem essa coisa Que eu acho Como a gente pode comprovar Que isso está Ainda mais Em relação à sociedade Que comanda As grandes mudanças Da alta sociedade Que comanda essas coisas Isso sempre está A disposição Né De mudar O rumo da história Através das suas águas Mas eu não acredito muito Que seja isso Não Acho que Todo mundo está usando Está bebendo Está fazendo coisa Há muito tempo Acho que talvez Essa roupa que a gente está vestindo Já existiu Sabe como é Heroína A substância foi descoberta Em 1874 A partir de um apromemamento Na fórmula de morfina Os trabalhos de pesquisa Nessa área Já haviam levado Por exemplo A invenção Da ciriga Criada em 1853 Por um cientista francês Que procurava maneiras De melhorar A aplicação da morfina Batizada de heroína O nome do remédio Começou a ser vendido Em 1898 Para curar a tosse A bula dizia A dose mínima Faz desaparecer Qualquer tipo de tosse Inclusive a tuberculose O nome fazia referência Às aparentes capacidades Heroicas Da droga Que impressionou O salmocêntico Do laboratório Baia Logo se o brilho também Que injetada a heroína Era uma droga De efeito veloz Poderoso Que provocava dependência Rapidamente Viciados em crises De abstinência Tem alucinações Cólicas Vamos dizer demais Assim a heroína Teve sua comercialização Proibida em 1906 Nos Estados Unidos Em 1903 O fabricante alemão Parou de produzê-las Mas ela manteve Intensa circulação Ilegal na Europa Principalmente na Ásia A droga voltou Aparecendo nos Estados Unidos Somente nos anos 70 Quando os soldados Servindo Na guerra do Vietnã Começaram a consumir Estimulados com asiáticos Estimulados com asiáticos Estimulados que cerca de 10% dos veteranos Voltaram para casa Viciados LSD O químico alemão Albert Hoffman Trabalhava no laboratório Sandwas Em 1938 Investiga no medicamento Parate Para a circulação Testava a ergonomia Principal ativo Da fungo Do centeio Que ele sintetizou E chamou de T-Dietelamida Tomou uma dose Pequena E sentiu um efeito sutil Somente 19 de abril de 1943 Hoffman resolveu testar Uma dose maior O químico Então com 37 anos Voltou para a casa de bicicleta Teve a primeira viagem De aço De que se tem notícia De figuras fantásticas De plasticidade e coloração Contou Apresentou LSD Iniciais em alemão De aço E amigos médicos Hoffman Hoje tem 100 anos E é um dos integrantes Do comitê Que escolhe O prêmio Nobel Olha só O americano Timothy Se encargou De ser um dos embaixadores Da LSD Pelo mundo Doutor em psicologia Clínica Em Harvard Ministrava a droga Para os seus pacientes E recomendava os alunos Do campus Até ser expulso Pela universidade Em 1963 Na época A cidade de São Francisco Começava a se tornar A capital Da cultura hippie Uma das principais Atrações Eram shows de rock Para a patéia Encharcada de ácido O ópio Suculeitoso Tirado da papola branca É consumido Há cerca de 5 mil anos No sudoeste da Ásia Em ilhas do Mediterrâneo E no Oriente Médio Fez parte Até da mitologia grega A papola Ou a mais conhecida Como ópio Era usado Para venerar Desateméter O nome do ópio Vem do ópus Ópin Suco A chegada Da civilização romana Não diminuiu A sua popularidade Inclusive Para fins de medicinais O ópio Era a aspirina Do seu tempo No ano 312 Havia na cidade De 1793 Estabelecimentos No ano de 312 Havia na cidade De Roma 793 Estabelecimentos Que o distribuíam Olha só Entre os principais Exportadores Da droga Estava a China Mais uma vez A China Fazendo tudo Pela humanidade China Prometido Começa Eu fui Então cara Droga Drogas Licéticas Todos os tipos De droga Drogas químicas Drogas 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 Mano Aí fica a pergunta Vocês São a favor Das drogas Serem liberadas Por uso medicinal Como já tem Em vários países É atuante A cannabis O uso Da própria Do próprio LSD Contra Questões É Questões De Revitalização De corpos Que precisam Dessas drogas Com pessoas Que sofrem De distúrbios Como câncer Que não Se tem cura Em certos momentos E Etc Etc Bom A onda toda É Assim Eu Acredito Que tudo é um comércio Todo mundo sabe muito bem Que Isso é tudo um comércio Por exemplo Aqui no Brasil Imagina o Brasil Um país Que é Imagina a venda De De Maconha Como se fosse Discriminalizada Né Isso seria muito importante Porque tem pessoas Que tem Sofrem com problemas De câncer Muito sérios Né A única droga Que resolve O problema Dessas pessoas É Justamente O O A maconha Ou a Cannabis Ou a Sativa Indica E outras Tantas drogas Né Mas a onda Toda É Existe Obviamente Um comércio Por parte De Pessoas Muito Poderosas Claro Fazendo Com que Isso Seja Comercializado De Forma Legal Ilegal Pessoas Que tiram Vantagem Disso A onda Toda É Quem usa Drogas Vai atrás Dessas drogas Eu por exemplo Não uso droga Nenhuma Então não pense Que eu sou a pessoa Mais doida Gente Eu sou a pessoa Mais sobra Que existe Na terra Eu não bebo Não fumo Não faço nada A única droga Que eu sou Viciado É doce Eu tenho Esse probleminha Do doce Como mesmo Gosto Muito É isso Aí Mas A parte do doce Eu procuro Evitar Assim Eu procuro Evitar Mesmo Tomar Remédio Por exemplo Eu procuro Evitar Até tomar Remédio Não tomo Nada Nunca fui De droga Nunca quis Droga Bom Mas Pra muita Gente A droga Tá aí Todo mundo Sabe Que você Vai Pra uma Balata Lá Usando Mas Não seria Interessante Talvez Por exemplo Brasil Tão Grande Tão Turístico Legalizasse Esses tipos De Comportamento Porque Se as substâncias Não teriam Uma química Tão Agressiva Teriam Químicos Mais Especializados E Fazendo Esse tipo De coisa E mesmo As Lissérgicas Porque No final As pessoas Vão Comprar Tudo Isso Isso Geram Uma Líperamente Uma Cadeia Pra Pessoas Que Vivem Desse Comércio E É Algo Terrível Claro Que se Legalizassem Quem ia Ficar com a Maior Parte Já seriam Essas Pessoas Que administram Essas Drogas Mas Esse É O Maior Problema Da População Hoje Em Dia Mundial Vem Dessa Situação De Ilegalidade De Substâncias Mas As Pessoas Mais Poderosas Que Eu já Conheci Na Minha Vida Faziam Usos De Substâncias Estritamente Ilícitas E Muito Caras Porque Essas Pessoas Têm Acesso A Certos Tipos De Substâncias Que A Pessoa Que É Usuária De Qualquer Outro Tipo De Droga Que Vai Consumir Isso De Uma Maneira Que Pode Ter Outras Químicas Não Tem A Oportunidade De Ter Esse Acesso Para Qualquer Tipo De Droga E Quando A Gente Imagina Essas Drogas Ilícitas Que Solucionar Solucionar Problema De Tanta Gente Na Cadeia Por Conta Disso Claro Que Eu Sou Do Favor De Legalizar Tudo Porque O que Adianta Prender Alguém Sendo Que A Maioria Das Pessoas Que Tem Mais Poder Que Estão Consumindo Ou Mesmo Quem Vai Comprar Vai Comprar De Um Jeito E As Questões Medicinais Essas Drogas Medicinais Precisam Ser Liberados Como 5 6 Mil Anos Registros Na PPP 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 Que Comprova Essas Coisas Esse Conservadorismo Que Não Funciona E Ninguém Está Ganhando Dinheiro Por Isso As Pessoas Estão Perdendo Seus Filhos Gente Muito Por Conta Dessa Questão Do Que Não É Uma Vê De Mão Só É Uma Vê De Mão Dupla Gera Todo Esse Caos Ninguém Está Ganhando Dinheiro Com Isso Entendeu A Idéia De Você Se Alucinar De Você Você Pode Entrar Em Barato Com Livro Uma Meditação É Ou Os Índios Fazer O Uso De Plantas Lissérgicas De Índios Brasileiros É Fumavam O famoso Castilho da Paz Que Não Era O Era O Era Era Mas não era vacuna Depois os poderes já trazem Já trouxeram imediatamente Então são coisas que estão Tão inseridas na nossa sociedade Que aí falam assim Não, porque as décadas da sociedade Tudo tem a ver com o novo mundo, de fato Mas essa proibição Consentida que existe É muito Nós precisamos Falar sobre isso e resolver esse problema Aí a gente vai estar andando Já com carros voadores Já vai ser tudo Entendeu? A dívida que tem com os corpos negros Com corpos periféricos Em relação a isso É muito triste Porque É uma hipocrisia É uma hipocrisia que precisa Precisa de atenção Precisa de resolução Imediata Resolução de corpos Resolução É Porque quem está administrando isso Sempre vai administrar Porque é o poder O poder que está controlando isso Então Que controle De uma maneira mais saudável A população Não é? Poxa É isso Acredito que é isso Por conta de É muito triste Ver Mães chorando Por filhos Por Terem pinto absolutamente nada E A comida pode ser uma droga E já está comendo comida envenenada Dizem Mas por conta de comida é muito saudável Mas Eu espero Honestamente Que no futuro Nós tenhamos O nível de De civilidade Para resolver esses assuntos E que nós todos É Sejamos Animais racionais De fato Que não matam os outros Animais que não julgam os outros Por Por Seguição Por Dogmas Por É Por Qualquer coisa Né? Sejamos livres De fato Corpos Flutuantes Corpos que Aí Nós já estávamos Já estávamos Em outros Planetos Já estávamos Tocando Outros Céus Né? Outros 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 Universos Inimagináveis Com Drogas Que devem ser Muito mais Imagináveis Com experiências Que Não podemos É Distinguir Porque está ainda Além da nossa imaginação Além da nossa possibilidade Não é? E é isso Gente Esse foi O episódio 21 Drogas Espero que todo mundo Ouça Eu te amo Meu álbum Meu primeiro álbum Que eu fiz Com muito carinho Vejam Ato 1 Ato 1 Gente Porque eu estou lá Performando Fazendo show Para todos vocês Vejam Uma exposição Fácil Muito Embrega Marca d'água Meu livro E Muita mão Para vocês Muita paz Beijo E aí Tchau 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 Tchau